Uma coisa que eu gosto do Letterboxd Opa, do Backlogged É que Agora tem como você saber a franquia Sabe, tem tudo direitinho É, melhoraram isso, felizmente Felizmente, e também tem as listas A galera faz lista Por livre e espontânea vontade Eu tô pegando Mega Man Não sei se você viu Essa minha empreitada Eu vi, eu vi, você tá zerando todos os Mega Man Bateu o hiperfoca O hiperfoca total em Mega Man Bizarro Aí, tipo, nessas listas Eu vi, eu descobri que tem o Mega Man Que a Capcom simplesmente ignorou, mano É o secreto, assim Caralho Ignorou, ignorou, Mega Man Bass Que no Nippon Rockman é forte Forte, sim, é forte mesmo Japonês? Cuidado com o Waltz Aí eu pesquisei no universo Dos games E a galera falou muito bem Então a Capcom simplesmente ignorou Um bom jogo deles No Legacy Collections Do Mega Man Pô, cara A Capcom já fez isso com o DMC2 Nossa Ignorado é hoje Nossa, que prejudic... Nossa Que prejudicada Que a Capcom vai dar Ignorar a existência do DMC2 Nossa Porra Um jogo desse não pode ser ignorado Pois é, cara Um jogo desses assim É, caramba, mano Esqueceram do valor perdido DMC2 Caramba, caramba Já jogou o Mega Man X? Caramba Cara, nunca joguei Nunca... Já joguei o Mega Man Mas nunca finalizei Nenhum Mega Man, assim Nunca joguei depois de... Sei lá, depois de... Depois de ter barba na cara? É, depois de barba na cara Pegou no saco Não, acho que depois de pegou no saco Nunca joguei o Mega Man Nunca mais Mais tempo ainda Tubarão falou que ganhou muito dinheiro Uma aposta? Pô, o LivePix aí, tá, mano? Dinheiro fácil tem que ir fácil E aí? Não, qual o brinde? Tu pega bem? É bom? Farsa? Então Eu nunca tinha nem trocado também, cara Eu joguei o 1 Bebadamente Joguei o 4 ali O 4 normal Não o X4, né? X4 Aí eu, beleza Peguei pra jogar Eu joguei até o 2 Na Steam Aí depois eu Fiquei na Aesma, assim Eu peguei pra Switch Joguei o 3 O 4 Agora terminou o 4 Eu fiz, beleza Eu tô doente Eu vou só ler Manroar E isso aqui Aí eu peguei e joguei Em uma semana Joguei o resto É... Eu vou ser bem Bem claro pra você X1 Bom jogo Bom jogo Level Design H E tal Bosses semi-difíceis Músicas boas e tudo Normal X2 Músicas horríveis Mas o Level Design melhorou A gameplay até deu uma puxada a mais Ficou um pouquinho mais difícil E a Lore Curiosamente Deu uma crescida Ao invés de ser só uma desculpa pra existir Em inglês ou em japonês? Só pra me citar aqui Opa Eu não sei X3 Um jogo Covarde Covarde de difícil Os caras simplesmente Ignorar Sabe aquela parada de Respawn? Simplesmente Simplesmente O jogo Da Respawn no Mario A dane-se O inimigo do Mario Ele morre com um hit E acabou Respawn é um jogo Focado em combate De tiro Que são as plataformas Ah Você morre todos os inimigos E dão um spawn É isso? É porque a tela acompanha o personagem Se você sai da tela E volta O bicho volta Full life Pois é Isso é uma merda E tem muito backtracking Nas fases do Mega Man X3 Pô o cara Ai Nossa Que jogo difícil Mas eu gostei muito Aí Aí X4 TH Não é só assim Um bom jogo Na franquia Cara o X4 É realmente um jogaço É um jogo muito bom Cara dá pra pular né Hoje o Mega Man Eu posso jogar só os Poder jogar só o 4 Joga o X8 Joga o X8 O 4 é muito bonito Muito bonito o 4 O 4 tem uma gameplay Com os dois Com o Zero e com o X O 4 tem Tem uma história Que é surpreendente Pra você parar pra ver assim Que a história realmente Tá bem escrita Nem bem simbolizada Bem organizada Não não Tá bem escrita A história do 4 É um jogo muito bom Cara Um jogo realmente Muito bom O 4 A história bem escrita Você fala isso Do X4 Eu escuto o inverso Na real Que jogo é esse aqui Mano Que Mega Man é esse aqui Maverick Hunter Ah é o remake Do Mega Man X São os otários Que estão tentando salvar O mundo Os Mavericks Aí que porra O Maverick Hunter Em si Deve ser Alguém que faz É o remake Do Mega Man X1 Se eu não me engano Pô bem diferente Enfim Vamos pegar Aí o Mega Man X5 Uma bagunça Tentaram acertar Nós jogamos com o mod Muito caro Fazer o 4 de novo Fazer o X4 de novo Eles tentaram fazer ali Com a equipe diferente E tal O precinho em conta Mas o jogo ainda é bom O jogo ainda é bom Inferiou aos anteriores Mas ainda é bom X6 Melhorou a situação Só que o level design Ficou muito prejudicado Muito prejudicado Aí TH Aí tem o X7 TH X7 Aí tem um Golt Eu conhecia Eu conhecia A infâmia do X7 Mas eu não tava preparado Pro que eu ia encarar não Que é muito merda Porra nossa Aí Igor Fala que é bom Fala que é bom TH Eu acho que se você Pegar um palito de dente Colocar na sua unha Do dedão do pé E chutar a parede É mais gratificante Do que jogar o X7 Cara Tortura Periniana O TH Tortura Periniana É melhor do que o X7 Porra Celular com PS2 Mostrado É o primeiro É o avanço Da tecnologia Saiu do mundo 2D E foi pro 3D O X7 Playstation 2 TH TH Cara Esse jogo é muito Mal otimizado Cara É muito ruim Puta que páreo Eu juro a você O pior Dublado também A dublagem dele é horrível É do X7 O pior boss Que eu já joguei na minha vida E não é porque ele é ruim Porque Sabe Cuphead Sekiro O próprio Você Você morreu Você sabe que a culpa foi sua Não é um RNG Sabe que o jogo é escroto E acabou com você Não, não Você sabe que você falhou E você vai corrigir Até conseguir Ganhar Pronto Certo, certo O X7 não O X7 É você Apanhando do controle Horrível A câmera é um lixo A câmera é um lixo Quem jogou o X7 Aquele Boa cebola Aquele bicho Que fica rodopiando Cebola É referência Toda hora Ele fica tentando Atingir você E tipo Quando ele chega Perto de você A câmera faz com que Você tenha um Foco nele Só que tipo A câmera corta E dá um turn inteiro Em você Dá tipo 180 graus Aí você tem que ajeitar A câmera de novo É uma bosta É um lixo Esse jogo é Tenebroso O PH Você não tem ideia Eu adoro Cara Os polos são ruins O level design É horrível A trilha sonora É Uma bosta O som é um lixo TH O som é um lixo Peguei todo mundo Você jogou a merda Imagina isso No 100 Assim No teu ouvido Eu digo uma coisa X7 ou DMC2 Igor Não X7 é muito pior X7 é muito pior O que aconteceu Com a câmera do DMC3 O DMC2 É realmente um jogo Cara É um jogo Muito ruim Eu realmente Eu fui de cara Com o coração aberto O DMC2 O cara que o DMC2 Tem uma fase Que é inacreditável Do helicóptero Parece que o meu jogo Tá inacabado Parece que esqueceram Cara é um boss Você já vê que tá mal acabado O TH Cara é um boss Ele fica te rodeando Ele não te ataca Ele erra todos os ataques Você fica parado Ele fica O helicóptero Ele fica mirando E atacando errado Não sei TH Só pra você ter ideia Tem um chefão Que é aquele gorila Gente Tipo Começou a luta Ele dá dano em você Ponto Tipo Pra você chegar até nele Você joga a fase Aí você chega lá Você vai enfrentar o boss Não há Possibilidade De você desviar Do primeiro ataque dele Conceito Que jogo é esse cara Como assim Como assim Eu sou obrigado A levar um dano E tipo O dano Não é nem um dano de roteiro Porque o primeiro O X O X1 Você luta com um certo alguém E esse certo alguém Ele deixa você No pó da gaita E você é salvo pelo roteiro E tal Porque aquilo ali Tava acontecendo De maneira encenada Aqui não Aqui simplesmente Você pode morrer E acabar O que foi de boss É isso Passei por isso Eu tava com a minha vida No limite Simplesmente o cara Me deu um dano O cara Que porra é essa Aí eu fui ver assim Depois É unânime Não dá pra desviar É obrigação Se tomar um dano É muito mal otimizado Cara Que porra é essa Aí a de TH 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 A luta contra o Red TH A luta contra o Red Eu vou tentar explicar Em poucas palavras Tem um imbecil Nesse roteiro Chamado Axel Falar mal do meu menino Não mano Esse daí é herói A vantagem do Axel É que você Tem mira automática No mundo 3D Que o hitbox é um bicho É bom O zero mesmo aí O hitbox do zero É uma porra O Axel Ele tem O tiro dele lá Na luta do Red Tiraram Tiraram A mira automática dele Aí você Beleza Tá aqui na mão Na mão Numa plataforma minúscula Que você dá dois passos Você cai Nas plataformas que você tá TH O slide dash O slide dash De toda a franquia Era um comando Na porra do Axel É outro comando O mesmo comando Que ele faz Com o slide dash É rolar pra frente Aí você rola pra frente E morre Cara esse efeito De explosão Também era Caralho Esse jogo Velho É muito mal Então Até então Bora Bora Bota Se você quer ver Uma coisa assim Asquerosa Bota assim Burn to the ground X-Men É X-Men Megaman é X-Men Caralho Ó mais uma coisa O X-7 Tente boa Igor A abertura Tem algumas músicas O X-7 é bom O X-7 é bom A abertura Pô Tô não entendendo a abertura É conceito O jogo ser assim Olha a abertura Escuta o que esse cara A primeira coisa que ele fala Esse hiena aí Escuta o que a primeira porra Que essa porra de hiena fala A abertura É O X-7 Se você quer Você é至ém Hiena Você se situou com uma A abertura Você deve Vai Oh, é você que está causando o meu sofrimento! Se eu te derrubar em pedaços, a dor vai parar! Ah, a dor já está em suas etapas tardes! Eu não acredito que ele vai ficar quieto! O X8 é o último X! Ou melhor, tá? Aí eu vou lhe dizer, TH! Uma merda! Eita porra! Cara, o Wolver preferiu o 7 do que o 8, tá? Muitas pessoas preferiram o 7 do que o 8, não sei porquê! Não, do que eu estou vendo aqui... No tal do backlogged, é 1.4 e esse aqui está 3.4! Cara... Do pessoal aqui, o único que o Bey também achou pior... Cara... Igor, tá aí? O Igor caiu? Complicado... Igor, Igor... Alô? Alô, agora eu estou vendo! Ah, eu não tinha pegado! É, quando tu ri, dá dando uma cortada na tua voz, não dá para ouvir... Dá para ver só onde se diz! Ah, mas aí fica mutado assim um tempo! Aí pô, eu volto! E agora deu uma cortada também, mas fala aí! Ih, caralho, mano! It's over! O Wolver dormiu nesse! Muito ego, né, gente? A gente jogou o jogo acordado, é muito ego, né? A gente jogou o jogo acordado, não dá! Alô? Alô, agora eu estou vendo! Acho 7x7 é lobotomia, cara! Alô! Alô, alô, alô! Falou, Igor! Pronto! É, cara! Não sei, o microfone não deveria estar tendo defeito nenhum, mas enfim! Prosseguindo! O X8, tirando o fato dele ser feio, que ele é um jogo realmente bem, bem, bem rabisbaixo no quesito estético, o único problema dele pra mim é que as armas não são tudo isso! Você pega a franquia Mega Man e você meio que já tem essa ideia, né? De que as armas dos bosses, né? Dos robots são interessantes e tal! Elas não são tão legais assim, elas não acrescentam tanto! Suspeito eu que seja até um dos motivos do X nunca ter continuado, né? A franquia X, porque ficou com a fama horrível do X7, merecidamente, mas tipo, já excedeu o limite de oito bichos por jogo, né? Já são mais de 64 novos itens, ninguém sabe mais o que fazer! Aí, beleza! Tirando isso, cara, o jogo é muito bom! Juro! O X8 é um jogo, assim, maravilhoso! Maravilhoso! Eu falei com o Meet, né? Aí, o Meet fez assim, Igor, você tá achando... O jogo é bom, cara, mas você tá achando tudo isso por causa que você saiu do sete! Cara, né? Cara, né? Porque você saiu do sete não, velho! Calma aí, Valdi! Se dependesse do sete... Se dependesse do sete pra eu dar uma nota pro oito, eu dava noventa! Tá ligado? Eu dava setenta e nove mil! Porra! O jogo é bom! Parece bem feio mesmo! Mas... Infelizmente o jogo é feio! Mas, tirando o fato dele ser feio, ele é um jogo muito, muito, muito bom! Eu digo que é o segundo melhor da franquia X! O X8! Então prefere o 4! O 4 é o melhor de todos! Com certeza! Ih, debate! Cara, deu um gemido aí! Valdi, então... O que que é, Valdi? É que o Valdi joga um japonês, né? Ah, verdade! Cara, só de não ter um certo chefe recorrente como Final Boys e ser outro, pra mim isso é um grande respiro e alívio! Eu gostaria que a franquia continuasse com essa ideia, né? Só que infelizmente morreu, né? Aí é meio triste! Cara... Eu não gosto do Sigma, foi mal! Pô! Tá, né? É, beleza! Mas você reclamar isso do roteiro, você reclamar da não recorrência ou é outra parada? Cara, é muito mais o... Esse aqui é bom? Eu vou ser mais honesto, mas vamos lá! Tá ligado o Ganon de Zelda? Tá ligado o Ganon de Zelda? Não, mas aí é porque o roteiro de Zelda fala muito sobre valores... Eu sei! No caso, funciona, sabe? Eu entendo perfeitamente porque que o Ganon volta em Zelda, mas tem um momento assim, que por mais que faça sentido, por mais que você entenda o valor dele, fica chato, fica um porro e você quer uma coisa nova. Por isso que quando, por exemplo, Twilight Princess apresenta o Zen como vilão assim, né? Acaba sendo uma excelente perspectiva. E como ele amarra com o Ganon, isso pra mim torna Twilight Princess muito inteligente. Eu não posso falar, né? Mas é uma coisa muito boa. Mas isso não invalidaria de forma alguma qualquer outro jogo que não tenha esse artifício, porque é um artifício unilateral. Desculpa, individual. É um artifício individual da série, parabéns. Majora's Mask também, né? E curiosamente é uma predileta, não é por causa disso que eu vou achar o jogo ruim? Porque... Não, mas eu tô falando de achar o jogo ruim. Eu tô só falando que tem um momento que fica chato, sabe? Você quer mais alguma coisa, sabe? E no caso da minha visão... Tão falando aqui com o Waltz, fez Cristo Zelda também, suspeitos. Já fez Cristo Zelda, Waltz? Até agora, até agora, vamo lá. Cara, eu joguei Zelda. Só que assim, eu usarei pouquíssimos. Porque Zelda pra mim... Ô Igor, com todo respeito, não sei se você vai me entender, cara. Mas Zelda pra mim, velho, não é tão divertido assim. Eu me diverti muito mais nos dois últimos. Mas assim... Com todo respeito aí... Developer, né? Pai do Zelda. Zelda Brasil. Pois é, cara. Pois é, cara. Parece que é o jogo ruim dele, né? Coleciona o caralho. O pior é que eu coleciono mesmo. Eita porra. É, eu falo isso com muita gente. Pai do Link! Imagina. Eu tenho aqui um caderno de zeldão assim, sabe? Artbook de tudo. 25 anos de Zelda, 2011. Caralho, artbooks, caralho. Porra, nem sei se existe. Como assim? Não sei se existe de 35 anos, entendeu? Ah, tá. Porra, foda. Eu gosto muito de Zelda pra mim. Zelda... Eu já falei, né? Se esse Tears of the Kingdom tivesse... A história do Majora's Mask era o meu jogo predado de todos, infelizmente. Aí também, né? Não é nem... Quero jogar Zelda. Quero muito mais Zelda. Quero muito jogar franquia Zelda. Mas falando de Mega Man... É, conclui, vai. Conclui até então. Além do X, você jogou mais algum? Então, eu estou pegando do início, ou seja, franquia Mega Man, cru, e depois eu vou pra esse zero aí, Mega Man zero. E depois do zero eu vou pro Legends, depois do Legends eu vou pro Battle Network, e depois eu vou pro Battle Network e tem outro que eu esqueci o nome, acho que é Star Lion... Starfield, não sei agora o nome. É... Comand Battle? Não, não. Não é Comand Battle, não. É... Star Force... Sei lá. Um que tem assim que são só três jogos. Mas, enfim... É... O Mega Man normal, TH, são 12 jogos. Um a onze com o Mega Man e Bass, né? O Rockman e Forte. Isso, esse Force aí, ó, Star Force aí. É... Star Force mesmo. Enfim... O... A franquia Mega Man normal, eu tô no... Eu tô no três. Jogo um... Normalzíssimo, jogo muito fofo e tal, legal, beleza. Difícil pra cacete, injusto, né? Diria até eu, mas assim... Super... Nintendinho, né? Nem Super Nintendo, né? Nintendinho. Jogo ser difícil é normal, né? Aí, o 2 já deu uma melhorada, só que o 2 tem uma exploitada. Tem como você pegar uma arma muito OP e usufruir dela o resto do jogo inteiro. E o... Eu conversei isso com o John e ele falou uma verdade, né? É opcional, eu uso se eu quiser. Então, se o jogo estiver difícil pra mim, eu pego e começo a usar aquilo ali. Eu usei bastante porque eu tava só querendo ruxar os games, né? Desculpa aí se eu não sou um purista pros videogames, gente. E o X3? Poduize Mega Man? Que isso, cara. Poduize? A caração legal, hein? E o X3 tem um slide, né? Finalmente um slide. O que falam muito bem... Eu sei que é isso que você quer, né? É, eu quero saber a nata, cara. Qual é a nata da... Qual é a nata da... Qual é a nata da... Eu quero me jogar esse Legends aqui. Esse Legends parece ser... Falam muito bem do Legends, tá? Muito bem do Legends. Assim, tudo um feno. Só ouve ouve ou não, ouve ou não. Ouve ou não? Mas é no que os fãs dizem. Da saga principal. Na saga principal, que é o Mega Man normal. O 2, falam muito bem. É realmente um jogo muito legal. O 4. O 5. O Mega Man e Best, né? O Mega Man e Forte. O Rock Man e Forte. O 9 e o 11. Eu já toquei no 11 também. Eu até esqueci de mencionar isso. Eu já toquei no 11. O 11 é difícil pra caralho, cara. Que jogo difícil da porra. Mas é bonito? Se for bonito e difícil, eu sei. O 11, ele tem um estilo bem Nintendo da vida. Não sei se é sua praia, não. Não é tão bonito assim. Jogo bonito. O cara vai ficar muito puto com esse comentário teu. Como assim? O Nintendo é feio, mano. Como assim, cara? O 9, ele é em 8 bits. Só que ele é um 8 bits feito em 2008, tá ligado? Ele é bem arrojadinho assim. Os designs de level são maravilhosos. O Mega Man 9 e 10. Aí, beleza. Passou. Franquia X. Franquia X fala muito bem do 4. E atestado pra mim. O 4 é um jogo espetacular. Franquia Mega Man 0. Falam muito bem do 3. Quissá digo eu que a fandom disse que o 3 é o melhor de todos. Da franquia inteira. Mega Man 0 3. Aí tem o Legends. Que falam muito bem do Legends. Do Battle Network. Falam muito bem do 5. E o 4. O 6 eu já vi muita gente falando bem também. Mas aí eu não tenho tanto contato com a turma. Eu vi uma galera reclamando e tal, beleza. E o Star Force Lion alguma coisa aí. Que passou por você. Falam muito bem do último que lançou. Que eu acho que é o 3. E é isso. Tá então a Lore. Ele já jogou já o 8 o Gart. O X8. O X8. Não vi tantas pessoas assim da comunidade falando bem. Mas eu coloco ele lá em cima assim. Como um dos melhores. Pera lá. Quem são esses fãs? Quem são os fãs né? Pô galera tem uma comunidade grandinha até. O Mega Man é gente pra caralho. Um desses 5 estrelas. Que o Mega Man foi até o Abitão 8 do Rafa aí. Não, tava abrindo o meu filho do QB. Porque eu lembro que ele tinha jogado Mega Man. O QB já me deu vontade de jogar Mega Man. Mas foi assim, passou rápido. Realmente é uma franquique cara. Porra. Não tenho a menor vontade atualmente. Mas foi que são jogos curtos. Tipo, eu vi ele a média era uma hora, duas horas, três horas. Se você for o mogador dos jogos difíceis. Sim, é um jogo bem curto. Porque meu amigo, pra tu morrer é dois pulos cara. Nossa, tem uns chefes que são traiçoeiros. Tenta jogar o Maverick Hunter. Cara, o Maverick Hunter é esse cara. Beleza, você tá jogando com eles né. Mas olha, por exemplo. X5. X5 você começa assim. Quem é que você escolhe? O X ou o Zero? Eu, que sempre gostei do X, o X. O garoto X. Eu escolhi o X. Eu vi depois, na comunidade, que o X5 é muito jogado as cucuias. Porque ele é todo bugado e tal. Se você escolhe o Zero, meu amigo. É que você escolheu a opção Hard do jogo. E o jogo é escrotamente difícil. Assim, particularmente difícil pra que você consiga seus objetivos. Ao invés de você simplesmente dar um tiro no canto. Você tem que ir com a sua espada e chegar lá e dar um tiro. E a plataforma é celeste assim, pra você chegar no canto. Bem escroto. Aí eu não fiz isso. Não cheguei a fazer esse modelo. Então, às vezes... As vezes os caras vão um pouco longe né. No emulador... Mas eu tô no Switch, então eu não tenho como fazer essa brincadeira aí. Ué, você tá jogando o Collection? Legacy. Se eu não me engano, o Legacy tem até um... Tem como salvar em qualquer lugar, se eu não me engano. Oh, que? Eu lembro que tem como salvar em... Em certos lugares assim... No Legacy Collection, que é bem oportuno na real. Mas você já tava na cauda e entrou agora e ficou botado mesmo? Eu já tava um tempo. Entrou agora. Tá. É, eu sei que alguns jogos realmente no emulador facilita muito. Shamingham tem save. A versão que eles lançaram não tem save, né? Qual é o momento? Qual? SMT3. Save em qualquer momento? Não. Você sova no... No save point. Você não sova em qualquer momento não. Uma franquia... Ué, falaram que o remaster que fizeram agora você faz isso? Não. Mentira? Mentira. Mentira. H, uma franquia que eu... Uma franquia que eu zerei por causa de save stage. E agora eu peguei no Switch pra jogar sem save stage. Eu tô passando mal. É Ghosts and Goblins. Porra, isso aí também. Eu ouvi que eu jogava essa porra. Todo dia eu jogava essa merda, né? É, cara... Ghosts and Goblins Resurrection, que é o mais novo, gente. A fase tem sete minutos. Eu demorei uma hora e dez. Pra passar. Vai se fuder. Que jogo difícil, cara. Poxa, mano. Cara... Cara, sabe um jogo que tem muito jogo, eu não sabia. Tem uma comunidade muito forte. Sabe aquele I wanna be the guy? Ih! Sei, sei, sei. Cara, tem, assim... Tem uma rota. Nossa, tem um pesadelo. Cara, tem muito jogo. Tem uma comunidade que, assim... Só joga essa porra, tá ligando? E os caras como é que... Sabe? Quem jogou mais, assim... Que é mais foda. É uma doideira do caralho. Eu não sei quando que eu achei esse nicho. Eu ia até trazer em live aqui. Fazer o iceberg do I wanna be the guy. Cara, tem muito jogo. Tipo, é um... Tem os mais difíceis e tal. Mas o pessoal continua fazendo. I wanna be the guy... Goblin. I wanna be the... I wanna be the leader. I wanna be the faces. I wanna be the law player. I wanna be the mortgage. I wanna be... Tem milhões de I wanna be the guy. Um que se internalizou oficialmente foi de Casio Mario, né? Porque fizeram Mario Maker. Casio Mario? Casio Mario. Que... Você pega o Mario World e faz fases assustadoras difíceis. Só que aí o Mario Maker, ele internalizou essa comunidade. A comunidade simplesmente começou a fazer fases assustadoras difíceis. Oficialmente no hobby da Nintendo. Tá, porra, Mario Soul. Caralho. Caralho. Meu amigo. Já passei por umas fases ali, cara. Tipo... Ah, taxa de... Taxa de sucesso. 0.8. Ah, eu tô ligado, né? Agora eu lembrei, lembrei. Eu tava pensando em 3D, mas eu lembrei agora. Eu sei porque o Igor 3D ele deixava fixado no tute dele. Aquele fase tinha uma fase absurda e difícil. E aí, Aizen? Chegou aí, caladinho? Caralho. Tô aqui, né? Observando. O mundo. Aprendendo, né? Sobre a lore e... Sim. Um através do 3. Cara, uma coisa. Tu jogou o Mega Man? Você não canalha. Eu? Jogou o Mega Man 3? Quer dizer, 3 não, não. Jogou o Mega Man? Não, não. Ah, então... Então não tem autismo tanto assim. Então eu estou isolado no topo, meu amigo. Ninguém pode contestar. Vira o rei do Mega Man, cara. Realmente, ninguém leva essa... O Ben tava tentando levantar essa bandeira, mas agora tu roubou dele, né? É isso aí, meu amigo. E eu tô no Mega Man normal. Daqui a pouco eu vou chegar assim. Está declarado o melhor Mega Man. É o Battle Network 5. Quem chega nessa porra? Ninguém. E. É? É. 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 É o mundo todo. É, é.